Oi, oi, galerinha! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Tia Gabi e, graças a Deus, estamos juntos aqui mais um dia pra aprender mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E hoje a gente vai aprender sobre aquilo que a gente fala. Sabia que isso é muito importante e a Bíblia nos ensina sobre isso? Então, fica ligadinho aí que já já a gente vai aprender mais sobre isso, tá bom? É isso aí, galerinha! Então vamos lá, porque hoje a nossa aula tá muito legal e muito interessante. Mas, antes de tudo, o que a gente faz mesmo? A gente ora, a gente fala com Deus e pede ajuda pra Ele. Por que a gente precisa orar e pedir ajuda pra Deus antes de aprender a Palavra dEle? A gente precisa pedir ajuda pra Deus pra Ele acalmar o nosso coração, pra gente ouvir a Palavra dEle e prestar atenção, não é? Senão a gente vai esquecer logo, senão a gente vai ouvir a Palavra entre por aqui e sai por aqui. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o nosso coração seja uma terra boa. Como assim uma terra boa? É que a Palavra dEle é como uma semente que é plantada no nosso coração. Quando uma semente é plantada numa terra boa, essa semente cresce e vira uma árvore bem bonita e gigante. Não é verdade? Assim tem que ser a Palavra dEle no nosso coração. Ela precisa entrar por aqui e vir pra cá e vir pra cá, pro nosso coração. Então, isso significa que a gente tem que ouvir a Palavra dEle, entender, aprender e viver a Palavra dEle. Viver o que a Bíblia diz pra gente, não é verdade? Porque isso é o melhor sempre. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos orar e vamos falar com Jesus. Querido Jesus, muito obrigada por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Obrigada, Jesus, pela Sua Palavra, pela oportunidade de aprender que o Senhor está nos ensinando. Nos ajude, Deus, a aprender, a praticar o que o Senhor tem nos ensinado e que a nossa vida possa agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém! 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 Então, vamos lá, gente. Como eu já tinha dito, hoje nós vamos aprender sobre aquilo que a gente fala. Sobre as palavras que saem da nossa boca. Sabe? Sobre as palavras que saem da nossa boca. Sabe que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu pegar aqui pra vocês. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui, ó. E em Tiago, no capítulo 3, a Bíblia fala sobre a importância da gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala. E aqui, nesse capítulo da Bíblia, fala que existem dois tipos de fontes. Dois tipos de fonte. Sabe o que é fonte? Fonte, geralmente, é aquele objeto que fica na entrada de um jardim, de um lugar bem bonito e que jorra água pra fora. Vou mostrar uma foto pra vocês aqui no meu celular. Pra vocês verem mais ou menos como isso é. Aqui, ó. Fotos de fonte. Olha essa daqui. Que fonte bonita, né? Parece que tá na entrada de uma casa, num jardim. Esse objeto bem bonito que fica jorrando água pra fora, sabe? E a Bíblia fala que existem dois tipos. A fonte que jorra água boa, que jorra água limpinha, que serve pra gente lavar a mão, às vezes até pra tomar. E existe aquele tipo de fonte que só jorra água ruim, água suja, que não dá pra beber, nem pra lavar as mãos. Então, pra gente representar isso, pra gente tentar imaginar uma fonte, eu peguei aqui dois potinhos que vão representar duas fontes. Olha só. Vou pegar essa aqui. Essa aqui é uma fonte. Imagina que esse EVA brilhante aqui é água, tá bom? Água que tá caindo. Eu tenho uma. E eu tenho outra aqui também. Tenho duas. Duas fontes. Que por fora parecem que são iguais, certo? Elas têm a mesma cor. Por fora parecem que elas são iguais, certo? Mas a diferença é o que está dentro delas. Vamos ver o que tem dentro dessa fonte aqui. Vamos ver. Imaginem, imaginem que esses papeizinhos azuis aqui é água. Água limpa. Água limpa. Água boa, que dá pra gente beber, que dá pra gente lavar a mão. Imagina que é uma água bem limpinha, brilhante, transparente. Água boa. Já essa outra fonte. Aqui. O que será que tem dentro dela? Vamos ver. Deixa eu pôr a mão. Credo, olha só. Tem coisa suja. Coisa grudenta. Credo. O que está saindo dentro dessa fonte aqui não é legal. Olha isso. Credo. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre isso? Que existem dois tipos de fontes. E essas fontes representam dois tipos de pessoas. Essa fonte aqui, que jorra água boa, representa uma pessoa boa, que tem algo bom dentro do coração dela. E a água são as palavras que saem da boca dela, as palavras que jorram pra fora dela. Se ela é uma fonte boa, que tem coisas boas dentro do coração dela, ela vai falar coisas boas. Já se a pessoa tem coisas ruins dentro do coração dela, o que ela vai falar? Coisas ruins. Certo? Porque aquilo que está dentro dela não é bom. Então, ela não vai falar coisas boas. Sabe? Uma vez, Jesus estava ensinando as pessoas, e ele falou assim, que a boca fala que o coração está cheio. Olha só. A boca fala o que o coração está cheio. A boca vai falar aquilo que está no nosso coração. Então, se o nosso coração tem Deus, Deus é bom, certo? Então, a gente vai falar coisas boas. Porque Deus é bom e Deus está no nosso coração. Então, a gente precisa falar só coisas boas. Que coisas boas? A gente precisa falar coisas que vão incentivar outras pessoas. A gente precisa falar a verdade. A gente precisa falar aquilo que vai agradar o coração de Deus. Palavras boas. Ser educado, não mentir, não falar fofoca. Não. A gente precisa falar coisas boas. Coisas que agradam a Deus. Porque Deus é bom. E se Deus está no nosso coração, a nossa boca vai falar coisas boas. Mas, se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, um coração que não tem Deus no coração, vai falar o quê? Vai falar coisas boas? Não. Vai falar coisas ruins? Coisas feias? Mentiras? Palavrão? Fofoca? Coisas que deixam as pessoas tristes e, principalmente, que deixa Deus triste. Isso é bom? Não. Isso não agrada a Deus. Certo? Então, a gente precisa pedir para que Deus venha morar no nosso coração para que a gente conheça Jesus. E, assim, quem tem Jesus no coração vai falar coisas boas. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Sabia que, se você falar uma palavra muito feia, isso vai deixar Deus triste e as pessoas que ouviram tristes também. E a gente não quer deixar Deus triste, né? A gente não quer deixar Deus triste nem as pessoas que a gente ama triste. Certo? Então, se você tem Deus no seu coração, você tem Deus. Deus é bom. Então, fale coisas boas. Coisas que agradam a Deus. Porque, assim como uma fonte que jorra água boa, que tem só água boa, a água dela vai ser boa para tudo que a gente for precisar fazer. Mas, se uma fonte é ruim, ela só vai jorrar água ruim. Certo? Então, se nós temos Deus no coração, nós vamos falar só coisas boas. Combinado, galerinha? Vamos agradar a Deus com aquilo que a gente fala? Vamos tomar muito cuidado para não falar alguma coisa que vai desagradar a Deus e deixar outras pessoas tristes. Combinado? A gente precisa ter esse sinal de alerta na nossa cabecinha. Certo? Porque nós temos Deus no coração. E se você ainda não conhece a Deus, não conhece a Jesus, você pode pedir para Ele vir morar no seu coração. Sabe? Porque Deus, Ele vai esperar você pedir para Ele morar no seu coração. Deus, Ele vai bater na portinha do seu coração. Ele não vai abrir sem ninguém deixar. Deus só vai entrar no seu coração se você deixar, se você pedir. E olha, se você pedir para Deus morar no seu coração, para Ele limpar você de todos os pecados e de todas as coisas ruins, Ele vai te dar um novo coração. Isso mesmo, Ele vai limpar o seu coração de todos os pecados e Ele vai ser o seu amigo para sempre. É muito, muito bom ser amigo de Deus. Tá bom? Então, agora nós vamos orar. Nós vamos falar com Jesus de verdade. A gente vai pedir para Jesus limpar o nosso coração, tirar tudo que é ruim para o nosso coração ser como uma fonte boa. E aí, a gente vai falar coisas boas, certo? A gente vai prestar atenção e ser muito cuidadosos com aquilo que a gente fala. Combinadinho? Então, vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Jesus, nós te pedimos para que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor seja nosso amigo para sempre e que o Senhor nos ajude, nos lembre de prestar atenção naquilo que a gente fala, para que a nossa boca só fale coisas boas, coisas que vêm do Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor mora no nosso coração. Então, nos ajude a falar coisas boas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém! Amém, galerinha! Um beijo! Muito obrigada por ter assistido a aula. Que Deus te abençoe muito. Deus, Ele ama muito, muito você, tá bom? E Ele quer ser o seu amigo para sempre. Você pode contar com Ele para tudo que você precisar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Tchau!